Falar em comemoração, não foi do jeito que ele imaginava, mas Felipe Massa se despediu da Fórmula 1 em casa. Foi um grande prêmio de Interlagos, com chuva. A vitória, inclusive, do Lewis Hamilton, que adiou o título desse ano, do Nico Rosberg, né? Mas aí o Felipe Massa bateu, gente. Você viu o vibrante? Que azar, né, rapaz? Chuva também é danado, né? É, chuva é danado. Muita gente fala, ah, não ganhou nada, não sei o quê, não sei o quê, mas sempre respeitou muito e honrou muito, né? É, o quarto maior vencedor da Ferrari e tudo mais, tá aí, um grande esportista, Felipe Massa, se despede da Fórmula 1 bancada. Isso aí. Uma criatura humilde, muito bacana. Muito humilde.